Salve, rapaziada! Começando aqui mais um vídeo, mano, e rapaziada, mano, no vídeo de hoje, mano, seguinte, presta bastante atenção, rapaziada, cês tá ligado, né, que eu tenho uma RONIT, ano 2012, e, mano, é o seguinte, ó, já tá precisando de fazer algumas manutenções nela, né, que muita gente que me acompanha aqui tá ligado que eu não levo na oficina, mano, eu mesmo que faço em casa, se eu não tiver as ferramentas necessárias pra poder fazer, eu levo pra algum mecânico aí pra poder fazer, né, mano, um mecânico de minha confiança. E é o seguinte, rapaziada, ó, ó, que acabou de chegar pra nós aqui, da nossa parceria, ó, vou mostrar pra vocês aqui agora. É o seguinte, mano, ó, que chegou pra nós aí, ó, chegou o óleo da Motu, tá, 5100, e chegou o líquido de arrefecimento da moto, mano, que é o Tirreno que eu uso, que é os mesmos usados aí nas motos da BMW, certo? Tá, então, mano, eu vou hoje, eu vou fazer a troca do óleo, o filtro de óleo tá ali, tá, então hoje eu vou fazer a troca do óleo da RONIT, tá, e no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que faz a troca do líquido de arrefecimento da RONIT, fechou? Mano, eu vou tentar gravar os dois vídeos hoje, já pra ficar pronto os vídeos. E seguinte, rapaziada, eu vou tentar mostrar pra vocês aqui no passo a passo de como é que faz. Então, mano, já chega deixando like, se inscreve aqui no canal, mano, se você não for inscrito. Se você é novo, mano, seja muito bem-vindo. E, mano, é o seguinte, antes da gente trocar o óleo da RONIT, a gente tem que fazer o seguinte, a RONIT, ela tá parada ali, ela vai fazer uns 3 dias sem ligar, tá ligado? Então, o que que eu vou fazer, mano? Eu vou ligar ela pelo menos pra eu subir um pouquinho de grau, tipo até uns 40 graus, certo? E já vou tirar o óleo, porque o óleo fica mais maleável depois que você deixa a moto esquentar. Porque do jeito que a moto tá fria ali, mano, ainda mais nesse tempo frio, mano, esquece que o óleo vai sair inteiro, entendeu? Então, deixa eu fazer ali e eu já vou mostrar pra vocês, fechou? Bom, rapaziada, já deixei a moto esquentando aqui. Pegou 40 graus, certinho. E agora o que que eu vou fazer? Por que que eu me deixo esquentar muito? Porque senão depois, mano, você vai queimar sua mão no óleo, entendeu? Então, o que que eu vou fazer? Eu vim aqui agora, ó, com a chave 12, certo? Esse parafusinho aqui, mano, ó, só desenroscar ele, tá ligado? E depois que desenroscou aqui, mano, deixa o óleo vazar todo aqui. E depois, vim aqui e tirar o filtro do óleo. Como eu não tenho essa chave do filtro de tirar o óleo aqui, mano, ó, de tirar o fio do óleo, eu vou mostrar pra vocês como é que eu tiro, fechou? Então, deixa eu só afrouxar o parafuso ali e já já eu mostro pra vocês como é que eu faço pra tirar o filtro. Rapaziada, mano, é o seguinte, velho, eu não vou citar o nome de ninguém aqui, tá? Que eu não quero causar treta com ninguém, só vou falar o meu ponto de vista, fechou? É o seguinte, mano, eu já vi um vídeo um tempo atrás, tá? E de uma pessoa também, num grupo aí, certo grupo, são duas pessoas na verdade. E numa pessoa num certo grupo aí, que eu não vou citar o nome, falando, ah, que eu troco o óleo da Honda a cada 10 mil quilômetros. Vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, mano. Quem me acompanha mais tempo sabe que eu só uso motor na Honda, tá ligado? Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Olha a cor do óleo que saiu da minha Honda e isso que eu deixei passar 200 quilômetros a mais, mano. Eu tô trocando com 3 e 200, tá? Eu sempre troco de 3 em 3 mil. Dessa vez, com descuido meu, eu vou mostrar pra vocês o seguinte aqui, ó. Bom, rapaziada, olha só a cor do óleo que eu tô trocando com 3 mil e 200 quilômetros. Isso porque tem gente que fala, ah, pode trocar com 10 mil que eu não tô rodado. Você vai escutar um cara desse? Olha aí o que você vai fazer com sua moto. Você vai foder seu motor, mano. Essa é a verdade. Você vai perder sua moto com um valor de 30 e tantos mil, né? Por conta de uma troca de óleo, tá? Eu já vi, mano, biela escapando por aqui, ó. Tá? Inclusive, tem até um canal do mano recentemente aí que isso que aconteceu com ele, que é o menino lá, o Daniel da CB1000. Ele é o xará, meu. Daniel da CB1000. Mano, e foi o que a moda aí que tinha óleo e tudo mais, mas você tem que ver qual que foi o real caso. Tá ligado? Escapou biela, perdeu o motor. Aqui é a mesma coisa, ó. Mano, falta de lubrificação em moto estraga, tá ligado? Então, cuidado com pessoas aí que você escuta. Ah, mas tá no manual da Honda, mano. Não vai pelo manual da Honda, não. Tá ligado? Você vai se ferrar. Você está ligado, mano? Quem tem moto entende, sabe o que eu tô falando. Então, deixa eu te arredar isso aqui. Já vou mostrar pra vocês como é que tira o filtro aqui, ó. Bom, rapaziada, mas enfim. Eu não vou ficar citando o nome de ninguém, não, tá ligado? Deixa. Cada um faz o seu trampo do jeito que quiser. Aqui, ó. Filtro de óleo. Eu não uso de alguma marca específica, tá? Porque toda vez que eu troco o óleo, eu já troco o filtro do óleo. Fechou? Então, eu uso um de qualquer outra marca que tiver. Certo? Tá aqui, mano. Novo. Tá ligado? Eu troco a carta a 3 mil quilômetros mesmo, então, sem problema nenhum. Como isso aqui é descartável, eu vou mostrar pra vocês ali como é que faz pra me tirar o da Honda ali. Já tá usado. Fechou? E por que que é bom sempre trocar o filtro de óleo, mano? Por conta de foligem. Que pode ir pro cárter do motor e subir aqui pra cima. Mano, vira uma bagunça o motor. Então, sempre que você fizer o troco do óleo, troca o filtro. Fechou? Pra não subir foligem por aqui, por a parte de cima. Pra você que não sabe o que é foligem, mano, é sujeira. Tá? Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui agora como é que faz isso aqui, ó. Como eu não tenho saca filtro, né? Eu vou mostrar pra vocês como é que eu tiro aqui. Que é o seguinte, rapaziada, aqui, ó. Tô com uma Philips, ou fenda, qualquer chave que você tiver aí. Eu vou bater aqui, ó. Vou perfurar e vou rodar. Apenas isso, mano. Porque eu não tenho saca filtro, né? Então, aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo até furar a mão. Porque esse material aqui, ele é bem frágil, tá ligado? É, eu vou ter que bater mesmo, mano. Vou bater aqui e vou mostrar pra vocês aqui com a Philips encaixada aqui pra vocês verem o que eu faço. Demorou? Marca aí. Rapaziada. Uma pequena observação aqui, mano. Eu tava aqui antes de furar o negócio, ó. Tá até aqui, ó. Eu falei, mano, acho que tá solto já. Porque eu lembro que, mano, esse aqui não precisa apertar tanto, tá ligado? Então, vocês me desculpem aí o erro. Já tá solto com a mão. Mas se você eu tiver mais um pouco apertado, pode perfurar ele e rodar. Normal. Fechou? Isso aí, o meu já tá solto aqui. Eu até esqueci de comunicar a vocês aí, ó. Que nem eu lembrava, mano. Que eu tinha apertado com a mão da última vez, ó. Tá vendo? Aí já tá até meio solto aqui, ó. Aí ficou até mais fácil. Tirou aqui, mano, ó. Vai vazar óleo, viu? Olha. E sai óleo, viu, rapaziada? Eita. E esse aqui tem óleo, viu? Aí, ó. Ah, e antes de você colocar o filtro lá, tem que dar uma enchida no novo, tá? Vou fazer aqui pra vocês poderem ver agora. Aqui, ó. Esse filtro aqui é o novo, que vai entrar lá. Tem que colocar um pouquinho de óleo aqui. Calma aí que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Bom, rapaziada, aqui, ó. Pode pegar aqui, ó. E no filtro novo, coloca um pouquinho de óleo. Pronto. Deixa eu ver se tá um nível bom. É, mano, tá um nível bom. Só mais um pouquinho. Porque de qualquer forma, vai derramar. Pronto. Colocou aqui, ó. Deixou lá. Pronto. Agora, vamos fazer o seguinte. Vou botar o filtro novo aqui, ó. Vocês vão ver que vai derramar um pouquinho. Não tem problema. Ó, que milagre. Nem derramou, mano. Melhor ainda. Como coloca assim sem derramar. Só força. Calma, minha rapaziada. Deixa eu limpar minha mão aqui. Porque eu vou precisar segurar o celular. Tu gravando com o celular, mano. Aí, ó. Pronto. Me roscou ali, mano, ó. E o banco isso aqui, você não precisa apertar até o final, tá ligado? Você aperta com a mão até onde é que dá pra apertar, mano. Tem gente que tem saca... Saca filtro. Tá ligado que é a mesma coisa. Você vai apertar, mano. Até aonde der. Minha mão já tá começando a escorregar um pouquinho. Vou pegar uma blusa ali. Vou apertar e boa, mano. Demorou? Vou mostrar pra vocês aí como é que vai ficar. Calma aí. Prontinho, rapaziada. Já coloquei o filtro ali. E é o seguinte. Toda vez que você... Já coloquei o parafuso lá também, ó. Toda vez que você colocar aqui o parafuso lá, rapaziada. Você pode colocar a ruela nova. Tá? Demorou? Eu coloquei uma nova ali. Que eu já tinha ali guardada. E é o seguinte. Depois disso aqui. Eu vou abrir aqui agora. Certo? E vou colocar 2 litros e 800 de óleo. Que é o que a Rony pega de óleo aí. Fechou? Já vou colocar aqui. Vou mostrar pra vocês. Bom, rapaziada. Agora, ó. Eu não tenho funil. O bom que o negócio da motor aqui salva demais. Né? Porque ele... Ele tem o... Negocinho que é mais longo, ó. Olha só o tacalho. Aqui, ó. 1 litro. Vamos começar com 1 litro primeiro, certo? Deixa eu posicionar certinho aqui pra não ter erro. Porque eu tô sozinho, né, mano? Eu tô fazendo tudo sozinho. Gravando e fazendo a manutenção ao mesmo tempo. Mas não tem erro, rapaziada. É só fazer isso aqui. Fechou? 2 litro, rapaziada. 1 litro já foi. Olha o 2 litro. Mesma coisa, mano. Mesma novela de sempre. Mano. Fazer a manutenção e gravar sozinho é muito foda, velho. Difícil demais. Você tá doido. O tripé tá ali, mas tá ruim. Então eu prefiro fazer com a mão. Mas é isso aí, rapaziada, ó. Idale, mano. Idale. Bom, rapaziada. Já fiz tudo certinho aqui. Já coloquei os 2 litros e 800 pontualmente, ó. Pra vocês verem, ó. Tá abaixo do 300 aqui, tá vendo? Então ficou 2 litros e 800. Sobrou 200 ml certinho aqui, ó. No risco, mano. 300, ó. Em cima do 8, certinho, ó. Mano. Ficou no risco. Agora eu vou fechar aqui, certo? Vou ligar a moto pra ela dar uma girada no óleo. E boa, mano. Pronto. É só isso. E no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês aí como é que faz a troca do líquido de arrefecimento. Demorou? Rapaziada, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês curtiram de verdade, mano. Se você curtiu, deixa o like aqui. E é o seguinte, rapaziada. No próximo vídeo aí, eu já vou mostrar pra vocês fazendo a limpeza do líquido de arrefecimento da Ronit. Fechou? E, mano. Se você também quiser que eu traga vídeo de manutenção na CB Twister, mano. Pode comentar aqui abaixo aqui que eu vou estar trazendo. E, mano. Dependendo desse vídeo aqui, se vocês comentarem bastante. Deixa bastante like, mano. Eu vou estar trazendo pra vocês vídeo todo santo dia, igual antigamente eu fazia. Demorou? Eu vou me esforçar ao máximo, mano. E vou trazer vídeo todo dia pra vocês. Demorou? Tá, mano. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês curtiram. Deixa o like e até o próximo vídeo. Valeu. É nóis e fui.